Música Eles são artistas jovens e talentosos, Lee. Vamos conferir o show dos dançarinos do grupo Rocket Dance Grill de Esperantina. Música Música My lovely little lumps, check it out. Música I'm your biggest fan, I'll follow you until you love me. Ba-ba-ba-ba-ronzi DJ, drop the beat. Ayo, I heard you riding with the same talk, 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 tellin' I'm your man, son, sayin' you're runnin' but you ain't goin' nowhere. What you got to when I'm there? Do it when I'm a man, bitch, the ends of your life are there. The ship in my mind, what you got to when I'm there? Do it when I'm a man, bitch, the ends of your life are there. The ship in my mind, the ship in my mind. Jum, 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 jum. Esse é o Grupo Rock & Dance Crew, gente, de Esperantina. Que coisa maravilhosa, gente. Que apresentação maravilhosa. Você é o... Ai, tá cansado. Tem som aí? Gente, muito bom, viu? Parabéns. Obrigada. Há quanto tempo existe o grupo de vocês? O grupo está formado há um ano. Só há um ano e vocês já estão com essa energia toda, o sincronismo todo. Amei. Quais são os estilos de dança que vocês misturam aí? Qual é o estilo de vocês? É street dance, só que... Street dance. A gente juntou com o Vogue Femme, que é uma dança exagerada com os braços. A gente usa muitos braços. Quem é que cria as coreografias? Eu. É? E você já dança há mais tempo também. O grupo tem um ano, mas você já dançava? Já dançava. Alguém também já dançava antes? É, né? Agora vocês ensaiam com que frequência? Ensaio todos os dias. Tem que ser, viu? Porque para ser do jeito... Eu gostei. Vendo é final de semana. Aham, final de semana. E você se apresenta? Costuma se apresentar onde lá? A gente... Costuma se apresentar em eventos que tem na cidade. E convidou a gente às vezes para apresentar também. Tá bom. Quer mandar um alô lá para a galera? Alguém que ajuda vocês que... Galera de Esperantina. Esperantina. Obrigada, né, gente? Pode falar. A gente quer mandar um salve para a galera do TFP, que está com a gente, e para todos os nossos amigos. Esperantina. Obrigada. Olha, parabéns mesmo, viu, pelo trabalho de vocês. Eu adorei. E você, Ar... Estão fazendo um bom trabalho. Tá? O que tem aí para nós aí? Um presentinho para a gente aqui. São produtos de Esperantina, fabricados por artesãs de lá, como o Pocu Babassu, que... Tem um barquinho aí. Bacana. Isso. E o azeite de coco, mel e licor de abacaxi. Opa, licor. O licor é para mim. Tá, o mel é para mim. Tu fica com o azeite, com o mel e o licor é para mim. Eu quero o mel porque você sabe, né? Deixa eu ver aqui. Tá bom, olha. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito lindo. E parabéns. Um abraço especial a toda a galera de Esperantina. Obrigada por ter vindo aqui participar dos nossos maiores artistas, tá bom? Obrigada. Beleza, sucesso. Obrigada. Continuem lá ensaiando. Muito sucesso para vocês. Então agora. Muito legal, né? Vamos mostrar? Que bacana. Vamos mostrar aqui o nosso presentinho. Vamos mostrar aqui, ó. Legal, né? Gostei. Gente, galera de Esperantina, um beijo para vocês, tá bom? E obrigada pela audiência.